Bom dia amigos, o motivo deste vídeo é conscientizar a cada um de vocês, através do que estamos passando nesta quarentena. Eu pergunto, qual de vós está gostando de estar dentro de suas casas sem poder sair, sem poder fazer o que gosta, sem poder passear? Eu acho que ninguém. Então, observe os pássaros. Os pássaros são livres, mas por algum motivo os pegam e colocam em uma gaiola. E aí, vocês acham que eles também gostam de estar presos? Você acha que eles estão satisfeitos dentro de uma gaiola, sem poder sair, sem poder voar, sem poder exufruir a imensidão do céu? Por aí amigos, tire a conclusão de que não é certo manter os pássaros presos em uma gaiola. Porque se você está dentro de um quarto, contra a sua vontade, por causa de um vírus, imagine os pássaros, que estão presos, sem que possam sair. Não prenda os pássaros, salte. Se você ver este vídeo, passe adiante e mostre a quem tem algum pássaro preso. Pois é de suma importante a soltura deste pássaro. Muito obrigado.